Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá Magalhães, o vídeo de hoje eu tô trazendo esse lançamento que é tendência, que é o Clip Band, gente, olha que coisa mais fofa, uma ótima opção aí pra vocês venderem agora no dia das crianças, né, montar a sua coleção primavera-verão, e também a opção de vocês fazerem aí nas cores da bandeira pra vocês venderem na Copa, tá? É um acessório infantil, mas vocês podem estar vendendo também pra adulto, gente, vocês podem estar montando aí com as cores pra vender pra adulto, principalmente na Copa, né, acredito que a mulher ainda vai querer também usar, tá? Na praia, sabe? Muita gente gosta desse tipo de acessório. Aí aqui pra adulto já não vai colocar um lacinho, né, você pode colocar uma manta de strass, alguma pedraria, algo desse tipo, tá? Olha que coisa mais linda. Então, gente, que não é criação minha, esse Clip Band eu vi lá no Instagram da Tata de Laço, a Zayn, ela me deu uns diquinhas, ela passou as medidas lá, e aí eu vim gravar o vídeo aqui pra vocês, mostrar essa tendência, né, pra vocês aumentarem as vendas de vocês aí, tá bom? Se você não for inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever, não esqueça de deixar aí o seu like, o seu comentário pra mim, e vamos lá ao passo a passo de hoje. Então, gente, aqui eu vou tá utilizando dois pedacinhos de fita, esse aqui tem 14 cm, tá? É a fita número 9, é de 38 mm, tá bom? Vai ser dois pedacinhos pra fazer os gravatinhos. Vou usar também dois bicos de pato, eu tô usando aqui o de 4,5 cm, tá? Dois biquinhos, vou usar aqui o fio, né, de seda, ou cordão de seda, que a gente conhece como rabo de rato também. Esse aqui, ele tem um milímetro, tá? Acho que esse aqui não tem embalagem mostrando. Esse aqui tem um milímetro, tá bom? Ele é o mais fininho. Eu vou usar dois pedaços. Um pedaço com 38 cm, tá? Ó, um pedaço com 38 e um pedaço com 50 cm. 50 cm, tá? Ó, e aqui, os entremeios, fica o gosto de cada um. Eu tô usando aqui borboletinha, vou usar esse meinho de laço aqui também, ó. Essa borboletinha, o furinho dela já é assim, ó. Esse do laço que eu vou colocar no centro, ele já, o furinho já dele já vai dar certinho pra passar o fio, tá? Vocês vão entender. E vou estar utilizando também essas florzinhas prensadas, tá? Nesse aqui que eu fiz, ó, nesse outro aqui que eu fiz, os gravatinhas eu usei aqui. Na parte branca, eu usei 16 cm, e aqui eu usei 13 cm, tá? Pra se você querer fazer o gravatinha duplo, tá bom? Então, esse aqui, ó, eu já usei gotas aqui na primeira camada, na menor, e esse aqui eu já fiquei salteando, tá? Aqui eu usei estrelinha, usei a pérola irisada, tá? E usei essa pedrinha, essa pérolazinha aqui, essa gota diferente, tá? Trabalhadinha. E aí, eu vou fazer esse outro modelinho aqui pra vocês verem como é que fica, né? Cada um é dois modelinhos, que aí vocês terem uma noção, né, de se vir a inspiração aí pra vocês, tá? Então, aqui vamos fazer o gravatinha, tá? A gente vai marcar o meio, selar aqui. Agora, a gente faz o tradicional aqui. Joga essa pontinha pro meio passando pouco, pega a pontinha de cá, joga pro meio passando pouco. Aí, aqui você vai dar seis pontinhos, tá? Um aqui. A linha avó, só você vir aqui e puxar. E dar aqui duas voltinhas, tá? Aí, eu tô colocando aqui nos biquinhos de pato, um lacinho, mas vocês podem colocar uma aplique, né? Agora vai vir a primavera-verão, né, tá chegando. Vocês podem colocar uma aplique aqui de frutinhas, tá? Em cada biquinho aqui, coloca uma frutinha, né? Vocês podem colocar qualquer outra coisa, tá? Outro detalhe, tá bom? O laço eu tô fazendo aqui só pra vocês terem a noção de tamanho. Vocês muito perguntam, ah, qual tamanho você usou, tá? Então, eu vim fazer aqui pra vocês. Mas aí, o aplique, né, não tem segredo. Vocês podem também decorar, assim, com as florzinhas, ó. Se você não querer usar o lacinho. Você pode tá usando a manta de strass também. Dá pra diversificar bastante, tá, gente? Então, peguei aqui algumas coisinhas só pra mostrar pra vocês, ó. Aqui vocês podem tá colocando um parzinho de cereja, vocês colocam nos dois lados, tá? Pode fazer assim, ó. Com algum aplique que você tiver. É como se você estivesse fazendo um parzinho aqui, tá? Que aí, depois vem um detalhe atrás, pra ficar na parte de trás do cabelo. Pode colocar essas florzinhas, né? Decorar o bico de pato com essas florzinhas. Pode decorar com pomponzinho. Pode decorar com esse pompom achatado, que ele é maiorzinho. Aí, vocês podem decorar aqui com strass, né? Alguma pedraria, né? Ó. Colocar assim também algum aplique de acrílico ou de biscuit. Aí, fica o gosto de cada um, né? O que quer decorar aqui o bico de pato também, tá? Então, com os dois lacinhos prontos, a gente vai dar uma reservada nele aqui, tá? Agora, a gente vai pegar aqui os dois fios. Então, aqui é o fio menor e o maior. A de quem que eu deixo pra vocês, né? Eu gosto de colocar antes, fazer os detalhes, pra me ver como é que vai ficar, se eu vou gostar, tá? Então, eu pego, vou montando aqui primeiro, pra mim ter uma noção de como é que vai ficando, tá? É a dica que eu deixo pra vocês, antes de vocês colocarem, depois tem que tirar tudo de novo. Aí, eu gosto de colocar assim por cima e vou conferindo se é assim que eu gostei, sabe? Aí, a gente vai tendo aqueles toquezinhos assim. Eu vou dar mais ou menos um exemplo aqui pra vocês que eu faço, tá? Antes de finalizar tudo aqui. Aí, eu vou colocando e vejo se eu gostei, se eu não gostei, aí eu mudo de posição, ou mudo, ou algum entremeio, tá? Vamos, por exemplo, eu gostei assim, entendeu? Ó, e aqui vai ser duas florzinhas, tá? Pra cada fiozinho. Uma de um lado e a outra o fio vai tampar, pra ficar um acabamento bem legal, tá? Então, eu vi que eu gostei, né? Você vai fazer sua montagem aí das duas peças. Aí, você viu que você gostou, você vai, coloca assim, ó, na posição que você vai montar, tá? Que aí, não sai do lugar. Você vai ver o que que vem primeiro e depois, tá vendo? Esse primeiro aqui, ó, vai vir nessa sequência. Aí, aqui é a mesma coisa, tá bom? Então, separei aqui do jeito que eu quero as duas peças, tá? Eu vou aqui, na hora que eu separei, ó, vai ficar duas florzinhas aqui, uma bomboletinha, um lacinho. Esse lacinho vai ser o do meio, é por ele que eu vou começar, tá? Pra minhas peças ficarem bem certinhas. Então, eu pego o primeiro lacinho aqui, a primeira peça, que vai ficar no centro, tá? Nessa questão aqui, tem uma peça central. Então, eu coloco aqui junto as duas pontinhas, ó. Juntei as duas pontinhas e trago o laço até o meio, tá vendo? Ó, trago até o meio. Confira aqui de novo, peraí. Eu vou colocar um biquinho de pata aqui pra não sair do lugar, só enquanto eu faço isso aqui, quer ver? Agora, eu vou pegar aqui a colinha, a T6.000, tá? E vou colocar um pouco aqui dentro, ó. Um pouquinho de cola do lado de cá e um pouco de cola do lado de cá. Então, coloquei aqui o primeiro lacinho. Agora, eu vou deixar aqui, ó, dois centímetros pra colocar uma florzinha, tá? A distância aqui, gente, é opcional, assim. Cada um vai fazer a distância que você quiser, não, se estivesse montando, tá? Vai ficar no seu gosto aqui. Eu vou deixar aqui, quer ver? Desse pontinho. Dois centímetros e meio de distância, ó. Vou deixar dois e meio e vou colocar uma florzinha, tá? Então, marquei aqui dois centímetros e meio. Eu venho aqui, pego a colinha quente. Tá? E encaixo aqui, ó, outra florzinha. Aqui, ó, já encaixo intercalado, ó. Tá? Ficou assim. Aqui, na minha sequência, vai vir a outra florzinha. Dessa florzinha, a próxima também, vou deixar dois centímetros e meio, tá? Então, aqui, ó, dois e meio, eu vou dar início à próxima florzinha. Que é essa amarela aqui. Então, eu venho aqui, marquei. Passo um pouco de cola aqui. Vocês podem estar utilizando a cola de silicone também, tá? Ó. Passei a cola. Você vai vir aqui, ó, e colocar outra florzinha intercalada, tá? Aperta aqui um pouquinho. Ó, já ficou assim. Ó, ficou assim, ó, lacinho, duas florzinhas. Certo? Agora, vai vir essa borboletinha aqui. Dessa daqui, dessa borboleta, eu também deixo dois centímetros e meio. Aqui, gente, eu comecei a fazer deixando tudo um espaço por igual, tá? Essas aqui, eu já deixei quatro centímetros de uma pra outra. Por isso que eu tô falando, assim, vai ficar ao gosto de você não estiver montando o espaço que você quer deixar de uma pra outra. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu venho aqui, ó, marco dois centímetros e meio, venho aqui que dá dois e meio. Agora, aqui, ó, que é o mesmo sistema que eu fiz lá. Como eu vou colocar essa borboletinha aqui, eu não quero que ela se movimenta. Então, eu vou dar um nozinho aqui. Abaixei aqui um pouquinho o celular, ó. Então, eu pego aqui da pontinha da flor, eu vejo aqui, ó. Eu seguro aqui e marco meus dois centímetros e meio aqui, ó. E vou apertando um nozinho, vou fechando um nozinho, ó. Tá vendo, ó? Dois e meio. E aí, eu coloco a minha borboleta. Coloquei a borboleta. Agora, eu seguro aqui, ó. Certo? E dou mais um nozinho aqui pra segurar a borboletinha, ó. Aí, você vem e segura firme, tá? E você vai apertando um nó. Pra ficar bem justinho, ó. Tá vendo? Super fácil de fazer, ó. Como é que já ficou o primeiro passo. E agora, aqui, nessa parte, eu vou repetir, né? Colocar a azulzinha, deixar dois centímetros e meio. Colocar a flor azul. Mais dois centímetros e meio, eu coloco a amarela. Mais dois e meio, eu venho e coloco a borboleta. Do mesmo jeito que eu fiz esse lado, eu vou fazer do lado de cá. Então, pessoal, ó. Ficou assim, certo? As duas borboletinhas, florzinha. Mas, como eu falei aqui, a decoração fica por cada um, tá bom? Nozinho ensinei pra vocês como é que faz pra prender aqui cada uma. Vou fazer outra parte, porque o processo é o mesmo. Tô fazendo as duas peças iguais. E volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, as duas peças aqui estão prontas, tá? Duas pecinhas prontas. Agora, a gente vai pegar aqui os bicos de pato com os laços. E aí, você vai colar aqui, ó. Os biquinhos de pato. Um, você vai colar assim, ó. Virado, abrindo pra lá. O outro, você vai colar ao contrário, tá? Abrindo pra cá. Então, vai ficar nessa posição aqui, ó. Os dois, ó. Assim, ó. Uma abrindo de cada lado. Deixa eu ver se vai focar aqui, ó. Tá vendo? Pra encaixar assim, tá bom? Agora, eu pego aqui a fita número dois pra fazer o acabamento. Centralizo aqui. E aí, eu dou duas voltas, tá? Duas voltinhas aqui na fita, ó. E aí, eu corto. Aí, gente, troquei aqui a fitinha do meio, né? Porque eu tinha feito o número dois do acabamento dessa fita candy aqui. Eu nem tava lembrando, tá? Então, fiz a troca aqui. Com essa fita aqui, como ela é mais grossa, eu só dou só uma voltinha. Tá? Então, tá aqui, ó. Os nossos dois biquinhos de pato. Certo? Ó. Um tá abrindo pra lá. E o outro tá abrindo pra cá, ó. Deixa eu ver se vai focar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? E olha aqui. Vou virar aqui a parte de trás. Pra vocês entenderem, ó. Cada um abrindo pra um lado. E eu deixo o acabamento aqui, ó. Virado pra baixo. Então, o acabamento eu deixo pra terminar pra baixo aqui. Que é onde vai pegar os fios. Se você não quiser, não tem problema, tá? Vocês fazem o acabamento certinho e depois pregam o fio. Por que que eu deixei aqui sem pregar? Porque eu vou colocar aqui o fio primeiro. E depois eu coloco essa fita aqui, ó. Tampando o fio pra ficar um acabamento bem legal. Tá? Mas aqui, por isso que é um pouquinho mais longo o vídeo. Só pra explicar esse detalhe aqui que eu fiz pra vocês, tá bom? Então, vou colocar nas posições certas aqui os bicos de pato. Vou pegar aqui os fios. O menor, né? E o maiorzinho. Vou juntar aqui as pontinhas, ó. Juntei as pontinhas aqui. Vou dar uma seladinha. Selar aqui junto, ó. E vir do lado de cá e selar também. Aí, esquecida de mostrar pra vocês, ó. Quando eu começo pelo meio, gente. Aí, você vai fazendo daquele jeitinho lá. Fica bem centralizadinho. Fica bem alinhado, tá vendo? Não fica uma parte maior do que a outra. Tá vendo? A distância sempre fica a mesma. Por isso que eu gosto de começar pelo meio, quando eu tenho uma peça central. Tá bom? Agora, eu vou pegar a outra pontinha aqui e juntar. Alinhei aqui. Vou dar uma seladinha aqui dele junto. Aí. Ó, ficou assim, tá? A peça menor, a maior. Aqui é o bico de pato que tá abrindo pra cá. Vai ficar aqui. E esse outro que abre pra lá. Vai ficar aqui. Dessa forma a montagem. Tá? Então, eu pego aqui, ó. Certinho. Viro aqui. E aí, eu passo a colinha quente, tá vendo? Por isso que eu não... Ó, eu passo a colinha quente aqui dentro. E encaixo aqui. Pega aqui alguma coisinha e aperta aqui. Tá? Deixa eu ver se vai dar pra focar. Apertei. Aí, agora que eu venho aqui, ó. Finalizo com a fita, tá vendo? Pra não ficar, ó. Mas, nada impede de você vir e fazer o acabamento com a fita. Tá? Faz conta que eu finalizei aqui. E aí, eu encaixo o fio aqui por cima. Não tem problema. Tá? Fica o gosto de cada uma aqui nessa finalização. É que eu achei que ficou bem legal assim. Finalizado, tá? O acabamento ficou bem legal. Aí, eu venho aqui, ó. E fecho. Aperta aqui um pouquinho. Ó, depois a gente tira essas colinhas, tá vendo? Olha, o acabamento, a pontinha do fio de setinha, ele fica escondido debaixo da fita, tá? Aqui, ainda, eu coloco a borrachinha de deslizante. E agora, do lado de cá, a gente vai consertar aqui pra não ficar torto, tá? Cuidado pra não ficar torcido o fio, ó. Tá bem certinho, tá vendo? O menorzinho tá vindo na linha certa dele, tá? Então, aqui, ó, tem que vir na linha certa. Tá, ó? Pra gente fazer o encaixe aqui. Tá bom? E aqui, eu faço a mesma coisa. Eu seguro aqui na posição correta. Passa a colinha. Opa. Deixa eu ver aqui. Eu já perdi. E agora, encaixo aqui, tá? Então, pessoal, ficou prontinho o nosso clipband, né? Aqui, eu coloquei nas florzinhas detalhezinho de estrago. Vocês podem colocar a pérola também, tá? Como eu disse aqui, vocês podem montar aí, já agora, a coleção pro dia das crianças, né? A primavera, verão. E vocês podem montar aí, coleção, né? Pra coleção de copa, né? Montar aqui com as cores da bandeira, tá? Aproveitar aí a época pra poder tá vendendo, tá bom? Esse tamanho aqui, gente, serve a partir dos cinco anos, tá? Até adulto. Então, se você tiver adulto querendo, né? No caso aqui, pra adulto não vai ser lacinho, mas vocês podem colocar aí algum clipe com pedraria, com a manta de estraz, né? Aqui vem umas pérolas petras ou aqueles cristais. Fica bem legal pra adulto também, tá? Uma opção aí, tá bom? Vou deixar um videozinho bem curto aqui, só pra mostrar pra vocês como é que ele fica na cabeça, tá? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like e seu comentário pra mim. Um beijo, fique com Deus e até mais!